Neste vídeo nós vamos analisar uma questão discursiva que tirou uma nota acima de 9 no último concurso do CAL Mato Grosso, lá em 2019, realizado pela Banca Iades. Então se você ainda tem dúvida de como se faz, de como se estrutura uma questão discursiva para concursos públicos, vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos analisar uma discursiva que quase tirou nota máxima no último concurso do CAL do Mato Grosso, lá em 2019. E a discursiva que nós vamos ver hoje é da Yasmini, muito conhecida lá no Instagram como Miniconcurseira. Inclusive eu quero aproveitar para te agradecer, Yasmini, você não faz ideia do quanto isso vai ajudar todos nós, concurseiros. É muito difícil encontrar uma redação de qualidade aqui na internet e quando a gente encontra é pago. Então muito obrigado, tá? E se você ainda não segue o trabalho da Yasmini lá no Instagram, por favor, vai seguir porque ela posta conteúdo com muita qualidade para quem estuda para concursos de arquitetura. Mas sem mais enrolação, vamos começar. Vamos ver como que a Yasmini estruturou a sua redação. Vamos começar pelo comando da questão, né? O que a discursiva pedia. Então vamos começar, gente. A primeira coisa que nós estamos vendo aqui são algumas orientações que a própria banca nos trouxe, né? De como realizar essa prova. Então a prova é composta por uma questão discursiva. Daí fala de como que deverá ser entregue a prova, né? A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas. Todas essas coisas que nós temos que já saber, né? Ir para a prova sabendo porque tem no edital, tá? Mas se vocês quiserem dar uma lida é só pausar o vídeo para ler. Continuando, a banca nos trouxe dois textos motivadores. O que são textos motivadores? Como o próprio nome já diz, são textos que nos motivam para escrever sobre determinado assunto. Então você não deve nunca copiar o texto motivador, tá? Isso é a pior coisa que um aluno pode fazer na hora de fazer a sua redação, de fazer a sua questão discursiva. copiar o texto motivador. Isso não funciona. A banca costuma, inclusive, atribuir nota zero para quem faz isso. Mas vamos ver quais foram os textos motivadores, para a gente até se familiarizar com o que a banca quer, né? Os excluídos da cidade e a lei. Imputar como criminosos parcela das vítimas que busca soluções criativas para os problemas da maior parte da população é conduzir a cidade para o conflito, o desamor e a desesperança. E aqui daí ele vai falar do texto, né? Se vocês quiserem ler esse texto, fiquem à vontade também, pausam o vídeo. Eu não vou ler aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas só basta vocês saberem que ela deu esse texto motivador e mais um outro, que é o Código de Ética e Disciplina, né? A resolução número 52 do CAL. Ela tirou um trecho daquelas obrigações para com interesse público e também colocou aqui. Depois disso, nós temos, então, finalmente o comando da questão que é o que nos interessa, né? Então vamos ver o que era que a banca queria da gente, ó. Considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redige um texto dissertativo ou descritivo a respeito das atribuições do arquiteto e do urbanista e da respectiva relação com a realidade brasileira com o seguinte tema, ó. A função social do arquiteto e do urbanista e o papel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Aborde necessariamente os seguintes tópicos. A função social da propriedade, a preservação ambiental e o crescimento urbano, a assistência técnica de habitação de interesse social e a conduta ética e fiscalização. Então esses eram nossos tópicos frasais. Então o que a gente tem aqui? Olha, a primeira coisa que nós teríamos que ter no texto e na nossa introdução necessariamente deveria falar da função social do arquiteto e do urbanista e o papel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Esse é o nosso tema que deveria ser abordado lá na introdução. Lembra que eu falei no vídeo passado quando eu fiz a estruturação de uma questão dissertativa que preferencialmente nós tínhamos que ter um parágrafo para cada tópico frasal? Pois bem, nós vamos ver agora que a Yasmin fez um pouquinho diferente. Ela fez a introdução dela, falando do tema, obviamente, mas ela já começou na própria introdução abordando o primeiro tópico frasal que é a função social da propriedade. Vamos ver como que ela fez. Então vamos ver como que ela fez a introdução. A questão fundiária no Brasil vem crescendo cada vez mais, acarretando inúmeros problemas, entre eles a ausência de moradia digna e regularizada para todos. A função social da propriedade, então aqui veja bem que ela já começou a falar do primeiro tópico frasal, é atribuir o uso social à terra, garantindo à população o acesso à moradia e a equipamentos públicos. Além disso, deve atender ao interesse público em geral, evitando especulações. Então veja o que a Yasmin fez. Ela fez uma introdução ao tema, né? Ela falou da questão fundiária no Brasil que vem crescendo, que isso também acarreta alguns problemas, né? Inúmeros problemas. Então ela apresentou o problema, ela apresentou sobre o que ela ia falar, e logo em seguida ela já começou abordando o primeiro tópico frasal que a banca pedia. Qual era? Vamos voltar ali, ó. A função social da propriedade. E qual que é a função social da propriedade que ela nos trouxe aqui, ó? É atribuir o uso social à terra, garantindo à população o acesso à moradia. Então aqui ela respondeu a pergunta que a banca fez, mas não respondeu de forma direta. Ela não começou o parágrafo falando assim, a função social da propriedade é atribuir o uso. Não. Ela primeiro fez uma breve aqui introdução ao tema. É isso que vocês precisam fazer, tá ok? Por isso que a banca gostou tanto dessa redação. Vamos agora para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Na verdade, assim, é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, mas o desenvolvimento dela já começou aqui, né? Já começou aqui. Na função social da propriedade, a partir do momento que ela começou a responder o primeiro tópico frasal, isso aqui já é um desenvolvimento dela. Estamos aqui agora no segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Primeira coisa que nós temos que lembrar, o que ela tinha que fazer nesse segundo parágrafo? Responder à segunda questão, né? O segundo tópico frasal. Qual que era? Era a preservação ambiental e o crescimento urbano. Então vamos ver se ela falou disso aqui neste parágrafo. Dessa maneira, o poder público, com as prerrogativas de regulamentar normas e leis, deve acompanhar e fiscalizar que tal funcionalidade da propriedade e da terra estejam sendo respeitados. Além disso, profissão como arquitetura e urbanismo atribui ao profissional competências relacionadas a esse campo, sendo elas previstas na resolução... Vamos grifar aqui, ó. Resolução número 21 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Entre elas estão a regularização fundiária, que deve ser realizada em conformidade com as leis, garantindo moradia regular à população, preservação ambiental das áreas para habitação e que seja acompanhado com o crescimento urbano, evitando o surgimento desenfriado de habitações irregulares e em precárias condições. Então, veja bem, ela precisava falar da preservação ambiental e ela fez isso aqui, ó. Inclusive, claramente, ó. Deve ser realizada em conformidade com leis, garantindo moradia regular à população, preservação ambiental das áreas para habitação e que seja acompanhado com o crescimento urbano. Então, ela falou de tudo isso. Ela falou do tópico frasal. Além disso, teve um bônus, né? Porque lá no começo, ela falou de uma questão que tinha lá na introdução do assunto, lá no comando da questão, que falava assim, ó. É, redige um texto dissertativo ou descritivo a respeito das atribuições do arquiteto urbanista e da respectiva relação com a realidade brasileira. Então, se a gente reparar aqui, ela falou dessas atribuições, ó. Além disso, a profissão como arquitetura e urbanismo atribui ao profissional competências relacionadas a esse campo. E ela fez uma coisa muito importante que eu falei para vocês que a gente precisa fazer lá naquele vídeo que eu gravei sobre a estrutura da questão dissertativa, que é, ela citou a lei. Isso enriquece demais o texto. Ela citou a resolução número 21 do CAL. Isso é muito importante. Vocês precisam ter algumas legislações aí na manga para conseguir enriquecer a sua questão dissertativa. Isso faz muita diferença para o avaliador, gente. Estamos aqui agora no próximo parágrafo de desenvolvimento, né? Ela está continuando. E vamos ver o que ela precisava falar nesse parágrafo de desenvolvimento, ó. Assistência técnica de habitação de interesse social. Então, ela precisava falar nesse parágrafo dessa assistência técnica de habitação de interesse social. Vamos ver se ela fez isso. Ademais, o arquiteto urbanista pode realizar assistência técnica de habitação de interesse social, sendo capacitado e qualificado tecnicamente para a realização de projetos de habitação de interesse social. Sendo assim, contribui e exerce uma de suas funções perante a sociedade, promovendo a inclusão social nas cidades, além de atender ao interesse público. Então, aqui, ela fez exatamente o que a banca queria, né? Que é que ela falasse dessa assistência técnica de habitação de interesse social. Ela fez muito bem. Outra coisa que eu quero destacar com vocês nesse parágrafo de desenvolvimento é esse conectivo que ela usou aqui para começar o parágrafo, ademais. Isso é muito bacana, porque isso fala que ela está fazendo uma junção com o parágrafo anterior. Ademais significa além disso. Então, é como se ela estivesse continuando, retomando o que ela já estava falando no parágrafo anterior. Sempre que possível, façam isso. Comecem o parágrafo de desenvolvimento linkando com o parágrafo anterior. Isso enriquece bastante, tá bom? E agora nós estamos aqui no último parágrafo do texto. E ela fez exatamente o que eu falei para vocês. Ela não fez um parágrafo só para a conclusão. Ela usou um conectivo, esse por fim aqui, para indicar que ela estava concluindo e falou do último tópico frasal, né? O último parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver qual que era o tópico frasal que ela precisava abordar aqui, ó. A conduta ética e fiscalização. Vamos ver se ela falou disso, então. Por fim, em todos os campos de atuação, o profissional de arquitetura e urbanismo deve exercer suas atividades seguindo uma conduta ética, a qual está claramente definida na resolução número 52 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Além disso, cabe aos conselhos o papel de fiscalizar o exercício do profissional de maneira preventiva e coercitiva. Então, ela fez tudo certinho, ó. Ela usou o conector por fim para indicar que ela estava concluindo e que não necessariamente ela ia fazer um parágrafo só para a conclusão. Ela usou, mais uma vez, citou legislação para embasar o seu argumento, a resolução número 52, que tinha vindo até como um texto motivador, a resolução 52, né? Isso não tem problema. Citar a resolução, se tiver a ver com o tema, não tem problema. O que não pode é copiar o texto motivador, né? Pegar um pedaço lá do texto e colocar aqui. Isso não pode. E, além disso, ela falou do tópico frasal, né? Porque o tópico frasal era para falar sobre a conduta ética do profissional e ela falou disso. Ou se ela falou da fiscalização que o tópico frasal também pedia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários para sugestões de próximos vídeos. E se você ainda não for inscrito do canal, por favor, se inscreva e deixa o seu like aqui porque ajuda demais o canal a continuar crescendo. E até o próximo vídeo!